Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. A gente vê, eu manter contato com esse cara aí, tá ligado? Aparentemente tem muito dinheiro, não sei como é que é, posso me encontrar com ele. E como vocês estão fodidos aí de dinheiro, a gente pode fazer um bem bolado aí, vender pra ele aí. Mandei. Essas pistolas, munição. Ele não deu nem valor, ele só falou que quer, entendeu? Pra mim ele perguntou quanto que eu tava vendendo pra ele, mano. Eu passei a 20 pra ele, mano. Então, tipo assim, é... Eles estão precisando de dinheiro, não estão? Mas esse cara aí, é de confiança? Já foi com ele? Mano, eu acho que ele já entrou e comunicou com vocês já, mano. Você já sabe quem que é ele? É o Matheu, eu acho que já conversou com vocês já. Matheu. Vocês conhecem? Não conhecem. Mas de qualquer maneira, é... Não tem como ele passar a perna aí na gente. A gente não é... Pô, começou agora, entendeu? A gente vai ver de qual que vai ser, a gente vai puxar o fundamento da parada. Se realmente o cara tiver dinheiro, a gente vai lá e faz as paradas, pelo avião. Pode crer. E outra coisa, é... Esses bagulho das casas aí, mano... Vem devagar, vem devagar. Subi a paradinha de vocês e a gente também tá tentando subir a nossa. Porém, é aquilo. Eu acho que, tipo assim, se ninguém se ajudar, um lado se ajudar, eu acho que vai continuar a mesma merda. É rota de busão, é fazendo 1.200 por rota, gastando combustível. Então, tipo assim, acho que não vai andar comida, roupa e tudo mais. E aí tem esse bagulho de rodar aí pra polícia também, que porra. A polícia é uma facada, né? Então, tipo assim, queria saber da parte de vocês aí, entendeu? Que que vocês... Se vocês têm algumas ideias pra pôr, entendeu? Pra pôr pra gente. E a gente tá também todos ouvidos aí, tá ligado? Que aí, do mesmo jeito que vocês tão fudidos aí também, a gente também tá... Mano, então, o que eu acho que a gente pode fazer no começo, pra, tipo, geral se alavancar, é a gente focar no corre das lockpicks pra vocês então, ou vocês fazem o corre das armas? A gente começar a arrumar cliente, mano, ao ponto da gente ter estoque das paradas e poder movimentar a grana também. E achar uns caras desses aí, pica, que tem muita grana, e ser o investidor do bagulho, tá ligado? A gente falar, mano, a gente só precisa de grana pra gente continuar fazendo os corre aí e encher o cara do estoque. A gente vai pedindo o cara pra ir naquela bancada de cria, né? Tipo assim, pelo menos o sustenta, pô, me arruma a cada uma horinha e tanto, tá ótimo, beleza? E isso aí, perfeito. Só que, por enquanto, mano, eu acho que o bagulho não tá andando só pra nós. É pra todo mundo, tá ligado? Sim, sim, obviamente. Eu acho que tá geral fudido. Tipo assim, às vezes um cara que tá com 30 cabeças deve tá fudido do mesmo jeito, porque as 30 cabeças não vai reunir tudo pra um só. E o cara que tá sozinho tá se fudendo mais ainda, porque além dele ter os custos dele aí pra sobreviver, ainda tem que conseguir uma paradinha. Só que nosso objetivo agora no começo, mano, eu acho que é tá geral armado, tá ligado? E eu já vou te passar um plano que eu tava pensando, que tipo, acho que já dá pra gente começar a executar a partir de amanhã, não sei. É começar, mano, a trabalhar nos territórios aí, tá ligado? Tipo assim, começar os roubos de residência no território X, território X é meu. A gente é parceiro, a gente sabe como é que tá a movimentação e começar a brecar os caras, mano. Ó, aqui você não rouba não, irmão. Pode roubar em outro lugar. A gente já vai tá com o trabuco, manda os caras roletar e a gente fica fazendo essa rotação durante o dia, porque senão a polícia vai ficar visando também, né? Inclusive, eu acho que isso já tá acontecendo. A gente foi lá na Grove, já tem um ônibus lá na frente. Que nem a alenda ali atrás, ali, ó. Tem que se adiantar, não é? E aí, tipo assim, o cara já falou, ó, que não, que não sei o quê, e blá blá blá, eu nem escutei, já fui roubando a casa dele mesmo, meu pai, que ele pique. Outra coisa, a gente tá arrumando um canto pra nós ficar, entendeu? Não sei se vocês já têm, a gente já... É... Tá quase definido, tá quase definido aí o lugar que a gente vai se manter, meio que tipo um QG, tá ligado? Que se vocês quiserem também, vocês são muito bem-vindos pra, sei lá, precisar fazer alguma coisa, podem ficar lá o tempo que vocês quiserem. Que foi aquela loka que eu te mandei. Que inclusive, era até bom a gente ter se encontrado lá, entendeu? Que lá é mais tranquilo, mais suave de, entendeu? E desenrolar. Que é, não sei se você sabe, é lá na... Nas mansões ali do Frank. É, lá do Frank. Não, pode crer, mano. Então, no momento eu acho que a gente... Eu, pelo menos, não vou querer ficar com QG, porque a cidade tá naqueles momentos de muito X9, muita gente querendo mostrar serviço. Pra você ter uma ideia, ontem eu fui parar na mecânica, o mecânico chamou a polícia porque viu droga no meu porta-mala. Mano, a mina na praça me denunciou pra polícia, falando que eu tava vendendo arma. E aí, sabe o que que tá acontecendo? Os caras fazem uma parada dessa, a polícia vem dar dois tapinhas nas costas, agradece por ser um bom moço, o maluco continua a vida dele sem nada acontecer, então ele sabe que aqui na cidade tá tega. Só que a partir de manhã, mano, quando a gente já estiver um pouco mais forte, os caras que errar vão começar a ser cobrados. E aí, eu acho que a notícia ruim corre mais do que a boa, tá ligado? Que o cara fez, sei lá o quê, mano, o maluco sumiu, o maluco foi cobrado. Pô, mano, tu foi tentar roubar lá em, sei lá, onde tem uns caras lá já botou pra correr. Isso aí vai começar a correr. Mas por enquanto, mano, não tá naquele sentimento de tipo assim, mano, o que eu quiser fazer eu faço e não vai dar nada pra mim. Tá, é outra coisa. Referente a esse menor aí, quantas pistolas vocês, tipo assim, pra vocês não ficarem sem, como você tinha a dia dito, senão vocês vão ficar sem aí. Quantas vocês tem pra disponibilizar pra vender pro menor, que eu vou ver se eu empurro pra ele umas pistolas. Mano, então, eu tô com aquelas quatro lá só, pistola e bala, tá ligado? Só que eu acho que não vale a pena a gente vender. Pra você ter uma ideia aqui, só entre nós aqui, a gente não tá todo mundo armado. Nossa, tá em sete, pô. Se for uma na mão de cada, três vai ter armado, tá ligado? O que que nem, ó, ele me ligou, ele tentou ver qual que era o valor, eu falei, mano, pra você, eu faço a quinze, cem bala e vinte com bala. Só que aí ele falou que ele ia comprar de mim e já ia revender a vinte e cinco com bala, mano. Eu falei, ó, se você conseguir passar na minha mão essas armas aí, eu vou vendendo. Só que aí se a gente conseguir empurrar nele a vinte, já sai no lucro com todo mundo, mano. Tem água aí, alguém? Pode crer, faz sentido. Outra coisa... Eu não vou mentir não, mano, o que eu tô achando que eu vou fazer é achar uns caras que é comprador de arma aí, falar com o maluco, ó, a arma é oito. O cara vem, manda os oito, eu aponto a arma na cara dele e manda ele ralar. Não vou mentir não. Do jeito que as coisas já servem. Outra coisa, outra coisa que eu acho que daria pra gente fazer também, pra gente manter um... uma comunicação aí, é nossa, é nossa, é nossa. Pra gente manter uma comunicação aí, a gente fazer um grupo, o que vocês acham? Lá no... Na... Na Deep Web? Pode ser na Deep Web, se quiser. Ou na Deep Web, tanto faz. Cria um grupo aí, chama Conexão de Máfia. Muito grande. Aí, coloca aí. Conexão DM. Cria só conexões, coloca conexões, já era. E aí, tipo assim, até pra essa ideia aí que você teve de tomar algum território, por exemplo, ah, e tal lugar aqui, tal lugar aqui, não pode porque é nosso. Aí a gente sempre fica na... Entendeu? Pode crer. Atualizado, pegou a visão. Já é. E sobre o que você falou, ah, que não tava dando certo, o que aconteceu aí, meu querido? Mano, a gente tá tentando entrar nas casas, é só banana com camisinha, a polícia vem, manda roletar, aí volta pra outra casa, rouba, a polícia é chamada, a gente tem que sair fora. Tipo assim, é como se fosse três, quatro horas trampando pra gente ir no Musculoso lá vender e vai dar, tipo, 350 em sujo. Mas pior que é isso, mano. Tá rendendo mesmo, mano. Tá foda, mano. Não tá rendendo, Você vai na casa, só tem controle, mano. Só tem controle de jogo, sem contar que já tem, acho que umas cinco horas que eu não vejo esse cara aí, mano, esse pela saco do bombado. Então, a boa, mano, é que a gente não tem nenhum lugar pra manter estoque, tá ligado? Tá na cadeia. Tá osso. Eu mandei aí, o grupo é CNXDM. Como? Deu um ponto lá já. CNXDM. É, isso aí. Mano, vamos começar os trabalhos, então, vamos começar a roubar aqui, trocando ideia, já é? Pra não perder tempo e a gente não ficar duro de novo. Beleza, beleza. Qualquer coisa, você não entra em contato aí, você tem o contato da gente aí. Achei, a gente chama o Pistola, já te dou um salve aqui no grupo ou no seu privado, já? Dockpick também eu faço. Mac, valeu, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. É, valeu, mano. Já tive uma ideia aqui, mano. Ah, mano, não consigo roubar essa... Ah! O Rob, o Rob, isso é eu, cara. Ô, Roberto. Olha aí. Não entendo esse banana com camisinha, olha isso aqui, galera. Isso aqui eu roubo na casa, ó. Banana com camisinha. Eu roubo celular quebrado, eu roubo rádio de pilha, mais banana com camisinha, tá vendo? Lâmpada quebrada. Isso aqui, mano, eu tô com estoque pra caralho. Aí, na hora de vender, cada um aqui custa cinco, tá ligado? Tem o quê? Pra que serve a banana com camisinha? Pô, meu amigo. Pra que serve uma banana com camisinha? Cara, eu não sei. Eu não sei. Tem nem ideia. Fala aí, Levi. E aí, Relíquia? Como tá, meu amigo? Tô daquele jeito, e tu? Então, você já tem ideia do ponto já? Que ponto? O Leoconte falou que vocês estão querendo fazer ponto pra roubo? Não, não é ponto pra roubo, mano. A gente não tem nem como sustentar isso, tá ligado? Tipo assim, a gente vai sustentar esse ponto de roubo aqui. Aí, vamos supor que aqui fica ruim ou visado. Aí, a gente tem que trocar de lugar. Isso aí vai dar merda. Sem contar que na hora que a gente começar a fazer isso, outros caras vão ter essa mesma ideia e vão começar a fazer a mesma coisa. Vai virar guerra. E a gente tá com quatro pistolas e cinquenta balas. Aí, a gente troca um tiro aqui. Nossa, galera, tem cara de que é pinão. Eu sozinho levo três. Tem cara de quê? Pinão. Aí, você não me conhece. Eu sozinho levo três. Você leva. Igual só com a taxa de dinheiro e você tem um tanto de carro. Não, não, não. Nós estamos esperando o cara vir trazer encomenda pra nós aqui. Que nós estamos esperando. Loco, Levi. Você não me conhece, não? Mano, você tá com quanto na conta aí? Eu, agora? Não, não. Nós estamos roubando, não. Passou nada. Olha aí. Conta em alerta. Alguém roubou aqui, mano. Estou com três. Três mil? É. Aí, ó. Roubei um. Roubei um otário. Caralho. Eu tenho nove mil. Aqui. Mano, tipo... Sabe aquilo que você falou lá de vender arma e apontar arma na cara da pessoa? Ah. Então, eu fiz isso? É, então você tem um ponto. É. É, você tá virando quase eu, tá dando comigo aí, ó. Você vai ficar rico. Fica tranquilo. Deixa eu ir botar. Cara, cara. Cusão, você tem... Você tem bolsa aí, mano? Que o bagulho tá tudo cheio aqui. Eu não consigo roubar mais nada. Mas não consigo entrar nas casas e pegar nada. Não, eu também tô cheio de impressão. Deixa eu ver se eu consigo colocar no carro. Chega aí. Agora eu tô de boa. Mano, não sei se esse cara precisar de lockpick ou leve. Tipo, se eu for trocar pau a pau a lockpick na... Vale a pena. Mano, na hora que eu achar o bombado eu vou comprar meu dinheiro todo de lockpick, pô. É a boa. Ou então eu tô no shopping naquele pacote lá. Você tá com o número... Foi pra mim, não? Aquilo ali é muito. Calma aí que eu tô colocando na mala. Você quer que te manda o quê? Vê no portal do... Ah, o que tiver aí pra você... Pra você não ficar cheio. Seis lockpick lá é o preço de um grau. Estão roubando aqui perto. Vamos mudar. Tá em alerta. Ah, mano, caralho. Não consegui dar uma roubada aqui, véi. Já vi bem, cara. Fala na casa lá. Certeza que veio algum bagulho da hora. Deu que não tinha espaço. Sem peso. Nossa, imagina se você achar a arma e não consegue colocar, mano. É, então. Escreve o que eu quero. Li o Conde, mano. Na hora que eu achar o bombado, eu vou pegar umas três lockpick, mano. É dois mil cada. É dois mil. Li o Conde, o que a gente faz, mano? Irmão, não vai na onda daqueles caras ali mesmo? Qual que vai ser? Irmão, a gente vai fazer nossa onda, tá ligado? Ah, bom. Então, tudo dá uma e coloco de novo. A gente é das ruas, nós somos os reais ganchos aqui. Não é aqueles caras ali não, já é? Pode passar. Tá ligado. Você ainda vai matar quem é mecânico? Ah, meu amigo, eu tô achando que... Deixa o direito ali, vamos lançar uma frente de cá, ó. Tô achando que não vou não, claro que eu vou. Cuidado que eu fui nisso, hein? Isso tá na... Tá na cola do Li o Conde, mano. Os caras não saem de pé. O dia que o Roberto perder pra Speed, vou virar mochulia pra dar uma repetida. Esse carro aqui é muito bom, sério, esse gesto aí é muito bom. Você vê ele parado que vai procurando a capa. Mano, para na casa que eu vou roubar, o mais rápido possível. Meu Deus, é essa que eu senti. É essa. Não dá se trocar vocês, calma. Mano, deu assim, mas eu errei. Tipo, meu dedo deu um... Cadê? Um tapa duplo, não sei se vocês me entendem. Tá aberto aí, irmão. Foi tu? Mano, eu só quero roubar essa casa e não consigo, véi. Pode tentar aí, que já tá dando, mano. Eu consegui? Tô esperando a minha não foi mesmo. eu tô derrotado. Eu tô derrotado. também, não? Tá grudada na porta. Eu sou um merda, mano. Eu sou um merda. Parece bonita na porta da gente. Você tá onde? Certa aí, Lio, Conde. Não é possível iniciar. Ah, mano, eu errei aqui. Que ódio! Eu sou um merda. Oi, eu? Eu não quero roubar a casa. Eu tô trabalhando mesmo. Eu não vou formar o dinheiro. Tem que pagar a minha moto. Tem que ter dinheiro. Eu passo sem a internet. Não consigo erro. Aquela casa que você drogou aqui, ô? Ler, derro. Ler, derro. Eu também errei. Tão menos dois, cara. Você derrubou onde? Nas mansões aqui, pô. Ele tá, ele tá. Ele tá. Ele tá. Ei, 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 ei. God damn, isso aqui é uma porrada. This nigga is crazy, man. Liga pra ambulância aí, irmão. Todo mundo que esse cara vê, ele quer desmaiar, mano. Irmão, ele tava derrubando a árvore aqui com força. Ela chegou toda carinhosa. Tô te ver. Calma, calma, amor. Calma. Ele deu só uma na testa dela. God damn it. Tá. Mano, carrega. Dick. Vamos, man. Mano, tem que vão quebrar seu carro. Vai pro reto. Mano, bate um espringo aí. Ninguém sabe o que se passa na mente do Coringa. Dentro da mente do palhaço. Ninguém sabe o seu objetivo. Ah, pronto. Virou, virou referência. Chega muito perto, não. Se chegar muito perto, vai tomar de forma pra ver, né? Que eu? Vai fundo, irmão. Sessão de desabafo. Vai, irmão. Vai, irmão. Desconta a tua raiva, irmão. É isso. É isso que eu preciso, Lil Conde. É isso, bro. Desconta a raiva, irmão. Desconta. A vida é uma merda, irmão. Yes, sir. É isso, é isso. O cara dentro do carro tá maluco já. É isso, bro. Scare. Scare. Ele é o hater. Ele é o hater que tu socou ele no shopping. Vai. Esse carro tá andando com ele. Não, não, não. Não dá nem pra andar com esse carro. Ai. Ah, tá, pô. Caralho, véi. Caralho, véi. Ei, doutor. Deus te abençoe. Ei, mano. Deus te abençoe também, véi. Porra, mano. Caralho, véi. Eu nunca me fui dito nessa vida. Vamos lá pros caras. Falaram que você perdeu o jogo de 2x1, véi. Que jogo? Bora na loja lá, mano. Ai, hein, cara. Babi, desculpa, viu? Não sei se você se lembra, mas foi eu que te dei a paulada. O que que você faz dessas coisas comigo? Acho que tava descontando a raiva, você acabou chegando por trás e... Lá, ele? Lá, ele. Tá chegando por trás? Coloca o centro-coente. É que eu tava... É, a explicação vai ficar um pouco sem, mas é que eu tava batendo aqui nessa madeira e aí você chegou e eu acabei te dando uma paulada, entendeu? Lá, ele? Beleza? Lá, ele. Beleza. O negócio da paulada aí tá estranho. Fala de novo ou não, véi? Ei, doutor, Deus abençoe, hein, véi? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pode prosseguir. Isso daí tá parado. Cadê o malucão? Muito pra vocês aqui. Vamos começar a movimentação de rodas nessa madrugada. Tá complicado deixar a gente paulada que nós tamo levando aqui. Olha que delícia. Tem que ir atrás desse moleque, véi. Tem que ir, mano. Só um, mas só veio o vento. Você já deve ter ouvido minha música por aí, né, Dudu? Qual a tua música? God damn it! Não sabe? Não, do posto aonde? É que porque é jornal da metrópole. Na metropita. É porque eu sou uma cidade, né? Ah, que legal. Tô achando que eu vou inaugurar a PT, hein? Tô fazendo nada. Meia-noite e cinquenta. A galera já tá aqui cansada de ver esse roubo de arma. Ai, passa na lojinha ali quando pegar água, irmão. Tô indo lá, tô indo lá. Boa, boa, Lio Kod vai salvar seu nome pra sempre aqui, ó. Valeu, irmão, valeu. Quem é o fã? Damn it! Lio Kod, porra! É nóis, irmão. Vamos dominar a Day World. Tá ligado, velho. Vambora, doutor. Ali o Kod é o nome dele. É o MC mais estourado aí do TT Talk. Vem, doutor. Tá aí famoso no TT Talk, irmão? Irmão, eu tô famoso na cidade, velho. Já não, para pra tirar uma foto. É, o Ganty tá tá no topo das paradas, tá, viu, mano? Se eu tirar uma foto contigo hoje, quando eu quiser por algum acaso precisar de dinheiro, vender a foto, eu ganho muito dinheiro. É, senhor! Pode vender, irmão. Só que se tu dizer que já me conhece, já é. O que é isso? O que é isso que é isso? O que é isso que eu quero ver? A gente se vê... Pode vender. O que é isso que eu tenho aqui? O que é isso que eu quero ver? O que é isso que eu quero ver? E aí O problema É É que eu tenho, como é que fala? Imperatividade É porque eu não consigo ficar parado, sabe? Ah, entendi Quando foi, você me avisa, tá? Moço, dá oi pro daily vlog Hum, hum Absoluta Olá Não bota a cara na frente do soco, não, véi Que aconteceu? Eu vou, vou tentar Não bota a cara na frente Quem aconteceu aí? Faz um droga apê Tira a conta Charabicare Coisas da vida Coisas da vida Não, não deita na cama não, rapaziada Tá cobrando a falta Não, como assim cobrando? Aqui já deu saldo insuficiente, graças a Deus Tem um tratamento aí, véi, tô na pior Mais ou menos, mais ou menos, doutor Oro A galera ia me matar, né? Não, tu podeoit Uou Vem, eu pedi um tratamento Uou Preciso Só me deu o trampo, irmão. Sabe aquele cara que tem que... Artista, parceiro. Quem que é conde? Meu conde artista aqui, irmão, pô. O que que significa, viu? Let's get it! Só por um... padrão aqui do hospital, o senhor... Claro, meu nome é Levi Lanique, tenho 22 anos, não tenho alergia a nada, nenhuma doença hereditária. Valeu, doutor, bom trabalho. Valeu, doutora. Tá aqui só... O que você tá sentindo? Passando um... Fazendo uma massagem, se você tomar uma massagem. Por favor, por favor, doutor. Pode fazer. Se tiver muito doendo, eu te dou uma martelada aí, pra voltar pro lugar. Tá tranquilo, viu? Eu sou assim, quando tá doendo muito, eu quebro, por favor, só melhor. Boada sem você, tá foda. Você vai sentindo, mas já tá liberado. Fechou, obrigado, hein? Nada. Irmão, você tem 20 anos, foi mal? Mano, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho que pegar o do mecânico. A gente sabe que, né, por fatores da vida, tem muita chance dele se antecipar. Se eu buscar esse cara lá dentro da mecânica, eu posso? Tipo assim, eu tenho motivo, eu tenho provas do meu motivo, eu posso fazer isso, ou você acha que, é, não dá? Porque senão, fodeu, pô. O cara é mecânico, não tem como pegar ele nunca. Ah, doutor, levou... Eu tinha 1.020 na conta, levou meus mil. Pode, tu tem motivo. Tenho 24 reais na conta agora. Fiz rota de... Com prova ainda? O dia todo, pra deixar aqui o dinheiro. Ainda bem, né? Tu vai buscar o cara no trabalho e isso é desrespeito. Ah, show. E esse TikTok que ele tá fazendo aqui, é o quê? Tá fazendo uma... Tá pronto pro exame do TOC? Nossa, pode tocar. Tô preparado. Então você tem que virar a bunda pra trás. Ô, louco. Tô preparado não, tô novo ainda. É, eu vou chamar, peraí. Obrigado, obrigado. Precisa não, precisa não, precisa não. Tô de boa. Tô novo, tô novo. Caraca, doutor. Tô fora, tô fora, doutor. É mentira dela, é mentira dela. A idade mínima é 40 anos ainda. É mentira dela. Ela não sabe o que ela tá falando, doutor. Sabe como que ela... Você tem certeza? Ela acabou de tomar pau na cara, acaba que ela for, né? Leila, ela é da cuca. O exame é... Ixi, lá, ele que dá pau na cara, sai daí. É, como é que chama isso aqui? Tá faltando 20 anos ainda. Ela tomou uma... Pé de cabrada na cara. Doutor, eu acho que ele não tá bem. Pé de cabrada. Cabrada na cara, esse trem de mais de 18, não foi que eu tô entendendo. Não, não é nesse sentido aí não, doutor. Pelo amor de Deus. Não tô precisando de um toque, não. É o que você disse, você falou coisa de pau na cara. Não, eu tô fora. O único dia que eu tinha ficou ali... Ah, então, será? O quê? O quê? O quê será? Será o quê? O que que ele perguntou? Sinais, sinais. Será o quê? Do quê? O que será que ele falou? O que que ele falou? Isso aí, o que que você falou? O que que você falou, doutor? Eu falei que haverá sinais. Haverá sinais do quê? O quê? Da próstata? Ô, louco, tô fora de novo. Ela falou que ele tá afim de você. Aí eu falei que ia virar sinais. Eu tô dando banana. Você vai fazer uma boa ação, tá ligado? Doutor, ela tá me dando banana aqui e eu tô precisando só desmelhorar. Doutor, eu tô chamada, ninguém atende. Meus amigos tão morrendo, doutor. Vem, vem, vem. Para, cara. Doutor, vamos. O cara pede mecânico e tá mandando mensagem para médico, aliás. Eu tranquei, eu tranquei, eu tranquei. Ah, não. Não é possível, não. Olha, eu ganhei. Doutor, vou lá que eu fui roubado nesse hospital. O que é o VARGE? Problema. Ah, não, mano. Cara, aí o Roberto do Cássio, você também, velho. É claro que alguém ia passar um lockpick aqui, né? Ah, é claro. Cara, eu não sei ter demais nada. Precisa passar um lockpick. Eu ganhei do HP do lado do policial. Roubaram a moto na nossa frente. Não vê demais, demais. Eu tenho um lockpick. Eu só preciso achar algum carro. Quatro portas. Vamos descer para a praia aqui, ó. Esquerda e reto, lá tem a DM. Mano, tinha um policial ali, um GTM, mano. Tinha um GTM. O policial não gosta desse tipo de coisa. O policial gosta de pegar quando não tem a devendo nada, cara. Você apertou para destrancar, achando que era trancado. Não, estava trancado. Confia. Levaram a latinha de sardinha, mano. Levaram até o fermento da maconha, não levou? Isso aqui é o próximo que não é a casa forte, não? Levou foi todo. O vagabundo não está deixando nada para trás, velho. Ô, louco. Tenta essa. Não dá. Posso ter que ir lá naquela rua de ontem. Mano, eu acho que eu vou ter que partir ali para a mecânica, velho. Acho que eu estou preparado para fazer minha primeira merda. Na mecânica. Exato. Mas eu tenho motivos. Vê se você me dá razão. Abre aí o seu celular. Aí você vai no TT Talk. Aí você vai procurar. Como é que pode ser o volume e é maior? Então, para quê? Vai procurar Del Pozo. D-E-L-P-O-Z-O. Achou? O nome dele é Lec. É o mecânico que abriu meu... Exato, exato. Aí agora você vai no terceiro vídeo primeiro. Pro pau no cu que me deu uma facada ontem aqui na mecânica. Tô ótimo. Que se foda tudo. Debochou. Aí o segundo vídeo. Sim, sim. Ó, vai. Ele postou. No primeiro, quer dizer. Olha que delícia isso. Meu amor, adoro. Estou muito urgente. Ai, que sorte. Muito bem. Assinado mexicano. Como é que pode ser o volume e é maior? O pendidinho que tá da Glock? Mas o foda que é... O que que nós vamos fazer com ele na mecânica, né? Então, nós vamos chegar para ele e falar assim, Irmão, só sai. Anda aqui com a gente até aqui fora que você vai entender um pouco. O que eu chamar aí para vocês? Nossa, era boa também. Eu cairia no seu papo com a segunda palavra. Opa, opa. O que é o busão? Tá sem gasol. É, 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 é. Não deixa a polícia ver. Ele vai chamar a PM. Bam, 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 amigo, estou aqui. BAM, 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 amigo, estou aqui. Obrigado.